Sua área de trabalho mais completa, com a mesa para notebook Assis e Table Cooler. Pode ser utilizada na mesa, na cama ou no sofá e garante muito mais conforto na hora de trabalhar. Ergonômica, tem ajustes de inclinação e altura para melhor se adaptar às diversas situações. Compacta e versátil, é feita em material plástico extra-resistente e ainda conta com dois coolers, que evitam o superaquecimento do notebook. Tem local para colocar copo e caneta, proporcionando assim mais comodidade e praticidade. Tenha mais conforto no trabalho, com a mesa para notebook Assis e Table Cooler.